solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber e discutir e votar proposições da comissão. Não, eu vou me designar, relator, primeiro, depois eu suspendo. Vou invocar a relatoria. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreendo discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação em plenário. Projeto de Lei nº 3.676, de 2006, dispõe sobre o licenciamento ambiental e fiscalização de barragens no Estado. Autoria da Comissão Extraordinária de Barragens, matéria em apreciação no plenário. A matéria poderá ser encaminhada à comissão para receber pareceres sobre emenda apresentada no primeiro turno. Só um minutinho, só um minutinho, deputado. Obrigado, chefe. Eu evoco a relatoria da matéria e suspendo os trabalhos momentaneamente.